Seja muito bem-vinda por aqui, eu sou a Vévé Fit, você tá no canal Vévé Fit e hoje eu trouxe pra você uma aula de alongamento simples e rápida pro corpo todo. Sabe o que? A gente, quando pega durante o dia a dia, aquelas limitações pra abaixar, pegar alguma coisa no chão ou você tá dirigindo, tem que pegar alguma coisa no banco de trás do carro e você sente que o corpo tá travado, você sente o seu corpo dolorido ou você sente que você tá sem alongamento e mobilidade mesmo. Então hoje esse treino é pra você. Pra você que tanto pode ser uma sedentária, quanto já pode ser uma mulher treinada. Porque o nosso corpo, ele precisa também de treinos específicos de alongamento e de mobilidade. E hoje eu tô aqui pra resolver sua vida. E aí comigo você que não é inscrita ainda no meu canal, depois se inscreva aí, ative as notificações. Duas vezes na semana tem vídeos especiais, inéditos aqui pra você, então você não pode ficar de fora, tá? Bom, a gente vai começar assim com a perna cruzada. Eu já sei que tem gente que não consegue ficar nessa posição. Então o que que você vai fazer? Você pode apoiar a tua mão assim atrás, ó, e deixar a perna mais pra frente, tá? Ou você pode pegar um banquinho, um assento elevado, uma cadeira mais baixinha. Ou você pode simplesmente deixar a perna assim, esticada. Porque o problema é manter aqui, né, a coluna reta. Gente, aqui você já consegue perceber o grau que você está sedentária ou que o seu corpo tá duro. Imagina quantas pessoas, depois me conta aí nos comentários, se você conseguiu sentar com a perna cruzada e com a coluna reta. Isso aqui, eu já sei que é um ponto de dificuldade pra muitas pessoas. Mas a gente vai melhorar isso, tá? Então, antes de mais nada, a gente vai começar com a respiração. Pra quê? Pra todos nós que formos fazer esse treino, a gente equalizar, equilibrar. Tá todo mundo na mesma frequência. Por quê? Às vezes você ligou aqui o YouTube, você acabou de chegar do trabalho, tá agitada. Então a gente vai, primeiro, desacelerar o nosso corpo, desacelerar o nosso pensamento, pra que a gente consiga fazer um treino bem proveitoso, tá? Então não tem nada de mais, é muito simples. Você só vai respirar pelo nariz e soltar pela boca de forma lenta. E cada vez que você soltar o ar, você vai sentir que tá aliviando mais aqui a região de pescoço, trapézio e nuca, tá? Você vai relaxando os teus ombros. Vamos lá? Respira. Solta devagarinho, ó. Cuidado pra quando você não soltar o ar, você perder a postura. Não. Você vai manter, parece que eu li o que você acabou de fazer, né? Você vai manter a tua coluna reta e vai relaxar só aqui, ó. Observe, eu cruço a minha coluna e o meu pescoço, tá? Vamos lá, respira. Tô rindo aqui, porque eu sei, eu sei os alunos que eu tenho. Vamos lá, mais duas vezes. Respira. Mais uma vez só. Puxa o ar. Primeiro movimento de todos. Apoia a mão aqui do lado e você vai esticar aonde você conseguir chegar. O nosso treino, ele é um treino fácil, rápido e pro corpo todo, tá? Você vai ver como não tem nada de um mirabolante. Exercício simples que você vai conseguir fazer todo dia, ó. Desliza lá do outro lado e alonga. Cresce lá pro ladinho, ó. Você vai sentir alongar toda a lateral aqui do seu corpo, tá? Ó, feito de um lado, feito do outro. Agora você vai apoiar a mão lá atrás e vai abrir o peito e olhar pra cima. Então, o que a gente tá fazendo? Alongando todas as faces do nosso tronco. Fomos pro lado, fomos pro outro. Agora tá aqui abrindo o peito, alongando toda essa parte até frontal de pescoço, abdômen. E agora faltou pra frente. Então, você vai trazer os cotovelos pra frente. Ó, eu consigo ir bastante, ó. Eu consigo fazer uma belinha. Se você não consegue deixar muito curvado, você pode segurar aqui na ponta do seu joelho e forçar as suas costas pra frente, tá? Empurra. Traz o seu corpo pra frente, redondo. Importante deixar a cabeça solta também, relaxada, tá? Soltinha, relaxada. Maravilha! Agora sim, você vai deixar uma perna flexionada por dentro e a outra esticada. Aqui, a sola do pé tá em contato com a minha parte interna da coxa. Você vai levar as duas mãos lá na frente, onde você conseguir chegar. E aí, entra um truque. Toda vez que você estiver alongando, usa a sua respiração. Cada vez que você estiver fazendo uma respiração profunda, na expiração, você vai ganhando mais mobilidade, flexibilidade e alongamento. Depois, me conta também duas coisas que eu quero que você me conta nos comentários, tá? Se você conseguiu sentar com a perna cruzada e a coluna reta. E onde que você chegou aqui no teu alongamento? Se foi joelho, canela, tornozelo ou pé, tá? Fica aí uns segundinhos, relaxa os teus ombros, solta a cabeça, permanece. Você vai sentir alongar lá o posterior da coxa, a parte de trás. Agora, olha aqui, ó. A gente vai colocar essa perna mais pro lado, tá? Mais pro lado. E a que tava bem centralizada, a gente vai colocar ela também mais pra frente. Sola do pé não vai mais tocar na coxa. Primeiro movimento, pra cima da perna da frente, ó. Solta. Você vai sentir alongar em duas áreas. A interna de coxa e também a região aqui de fora, na lateral do quadril. Solta. Relaxa o tronco, a cabeça. Ó, eu consigo apoiar os dois cotovelos. Só venha pra frente e apoie assim, se você conseguir. Se você ficar assim, ó, não é legal. É melhor que você apoie as mãos e venha descendo o tronco. Tá igual, bem equilibrado, tá bom? Permanece. Segura. Agora aqui, ó. Leva sua mão lá no pé. E o braço, a gente vem aqui. O tronco, ele vem na lateral. Lateral. Tá vendo? A gente não vai girar pra perna. Bem lateral. E a mão vai vindo aqui, do ladinho da cabeça, se conseguir. Quer ver? Não consigo levar esse braço aqui. Não tem problema. Coloque ele atrás nas costas. Tá? Ou atrás nas costas. Ou bem alongado lá na lateral. E segura. Fica mais um pouquinho. Lembra de ajudar com a respiração. Soltou o ar, vem relaxando o tronco. Isso. Volta. Trocamos, ó. Perna esticada, bem alinhada. E a outra por dentro, tá? Então, encostou o pé por dentro. Tronco reto. E a gente vai descendo. Veja lá onde você vai conseguir. Outra coisa, tá? Tem que seguir o alinhamento articular. Quadril, joelho e tornozelo. Porque senão essa perna vai ficar pro lado. Ela vai pro lado só que depois. Agora é reto. As duas mãos lá na frente. E vem relaxando o tronco. Solta. Solta. Tira o peso dos ombros, da cabeça. Estica. Estica. Sente a parte posterior da coxa. Aí. Volta devagar. Ó. Perna da frente afastou. E essa aqui também, ó. Veio um pouquinho mais pra dentro. A gente vai primeiro na perna da frente, ó. Solta. Cuida pra não levantar o seu quadril lá, tá? Apoiou? Vem com o tronco. Por isso que eu falo. Veja onde que você consegue apoiar a sua mão. Relaxa a cabeça. Sente esse interno de coxa. E ao mesmo tempo, a lateral lá do glúteo e parte de fora de coxa também, abdutora. Ica. Só mais um pouco. Retornou devagar. Agora, olha lá, ó. Mão e o tronco bem de lado, ó. Bem de lado. E o braço ou vem pras costas, lembra? Ou vai lá do ladinho da cabeça. Esse lado. Ai, eu sinto mais dificuldade. Bem mais dificuldade do que do outro. Bem mais. Ui, ui, ui. Agora que eu tô conseguindo sentir soltar a lateral aqui do meu tronco. Ó, agora veio. Por isso que às vezes é importante você segurou ali no teu limite. Usa a respiração. Tenta descer um pouquinho mais. Ó, agora eu tava bem mais travada desse lado. Agora eu já consegui equilibrar. Tô sentindo mais esse lado, lógico. Mas eu vim no mesmo ângulo. Aí, voltou. Você vai deitar agora. Lembra sempre, deita de lado pra proteger a tua coluna. E aí, se posiciona. Vai abraçar aqui as duas pernas. Abraça. Relaxa bem a sua lombar. Isso. Tira a tensão do ciático. Esse aqui é excelente pro nervo ciático. Fica mais um pouquinho. Então, é importante a gente tirar esse tempo, né? Pra poder cuidar das nossas articulações. Alinhar as fibras musculares. Melhorar a circulação do líquido sinovial. Ó, deixa uma perna no chão. A outra, o seu pé vai subir. Mas observa que o joelho tá flexionado, tá? Entrelaça a mão atrás do joelho. E puxa a perna lá na direção da sua cabeça. O pé continua alto. Continua alto. Pra quem tá, assim, mais avançado. Olha lá a ponta do meu pé, ó. Atrás pra baixo. Panturrilha, ó. Nossa! Você, mulher aí, que usa bastante salto. Importante fazer esse, hein? Bom também pra pernas pesadas. Sensação de pernas pesadas, né? Fazer esse retorno venoso. Isso. Troca. Eleva outro, ó. Pé pra cima. Joelho flexionado. Vem lá, ó. Puxa a mão. Entrelaça a mão atrás do joelho. E puxa pra você. Mantenha o pé alto, tá? Aqui, você não consegue alongar com eficiência o posterior da coxa. Então, deixa alto o pé. Vamos lá, pontinha, pra quem puder. Panturrilha velha. Bora. Segura. Ah, isso é bom demais. Volta a centralizar de novo, ó. Centralizou. Pequenos balancinhos, ó. Pequenos. Você vai sentir massageando aqui perto da lombar. Cox. Bem pouquinho. E agora, a nossa super espreguiçada. Pra gente encerrar. Estica. Cresce, 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 cresce. Aí. Parabéns você que conseguiu concluir. Eu aconselho que você siga esse treino, pelo menos uma vez na semana. Coloque isso como uma prioridade pra você. Cuidar dessa área também. Às vezes a gente fica muito preocupado, né? Com os agachamentos, com aeróbico, com muito cardio. Mas essa parte, ela é indispensável. Aproveita, compartilha com alguma amiga. Essa aqui é uma aula que a gente também tem dentro da plataforma VVFit. Tá lá como VVFlex. Então, você que ainda não é aluna da plataforma, fica aqui o meu convite. Somos mais de 50 mil mulheres. Vou deixar o link pra você na descrição desse vídeo. E aproveita. Aproveita o treino aqui pra você fazer aí, pelo menos uma vez na semana. Tchauzinho.